Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal e hoje vamos conhecer um pouco a moeda Bank Finance, que leva a sigla QI. Então já deixe seu like e se inscreva no nosso canal. O Bank Finance é um protocolo de finanças descentralizadas, DEF, desenvolvido para prover liquidez descentralizada e sem custódia. Assim, por meio de protocolo, os usuários podem facilmente emprestar, tomar emprestado e ganhar juros com seus ativos digitais. A equipe Bank percebeu que o Avalanche poderia ser o próximo sucessor de contratos e ativos inteligentes, que poderia aliviar a carga de Ethereum e fornecer transações sem atrito para o usuário. Atualmente, o Bank é o primeiro protocolo de empréstimos construído no AVAX. Bank também é uma ponte para conectar Ethereum à ponte Avalanche. Portanto, o protocolo pode fornecer aos usuários resistentes no Ethereum um mercado financeiro alternativo mais barato. E também mais rápido, removendo taxas no Ethereum, bem como 3 minutos necessários para as transações. Dessa forma, os usuários podem obter renda passiva por meio de empréstimos. E os tomadores de empréstimos têm o potencial de pegar criptomoedas de empresas sem burocracias. O Bank é construído na blockchain da Avalanche, que basicamente funciona como um concorrente do Ethereum. As taxas para fazer transações com o protocolo são insignificantes, devido à rede em que o Bank é construído e aos contratos inteligentes simplificados. No início, a governança de Bank será liderada pela equipe fundadora do projeto, então, eventualmente, será delegada a uma organização autônoma descentralizada, usando tokens de QI, que é o criptoativo de governança da plataforma. Todas as informações contidas em nosso vídeo são publicadas apenas para fins de informação geral. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no nosso canal, porque aqui você estará sempre bem informado. Tchau e até o próximo vídeo!